Jihadistas mataram 37 pessoas no norte da Nigéria. As vítimas são pescadores. Extremistas islâmicos do Boko Haram abriram fogo contra o grupo da Vila de Gugu, perto da cidade de Dikawa. Um chefe da milícia local disse que foram recuperados 37 corpos na margem de um rio. O número de mortos ainda não é definitivo e a busca por mais vítimas continua. Militantes do grupo Boko Haram, que operam na área ao lado de rivais ligados ao grupo Estado Islâmico, costumam atacar os moradores para sequestrá-los ou acusá-los de espionagem.